Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, vamos continuar aqui nossa segunda-feira, cobertura exclusiva do Arnold, muitos vídeos pra vocês, então já se inscreve no canal, sei que tá chegando novo aí, sempre dois, três, quatro vídeos por dia, vai ter live no final de semana da competição, da transmissão. E vamos começar falando do homem aqui, do Rádio Chopin, tá tudo felizão lá, né, mostrando a perna trincada aqui, a gente nunca sabe, né, ele fala ali que é um lobo e que esse, ele põe ali a data, né, 26 de fevereiro de 2023, aparentemente a data na qual foi gravado este pequeno videozinho, a gente percebe que o rádio tá muito seco, muito bem condicionado aí, passadas quase 10 semanas depois do Olympia, e ele fala o seguinte aqui na legenda, 60 dias com os motores desligados e tratando partes importantes, conectando ali os turbos, sempre seja forte, sempre seja confiante, sempre seja paciente, e ele tá saudando aí o novo ano que tá começando, quer dizer, 60 dias sem nada do Olympia pra cá, foram um pouco mais de 60, quer dizer, competiu no Olympia, atirou no descanso e parou com tudo, aparentemente, tratou alguma lesãozinha que tinha, etc, etc, tá bem condicionado, tá bem seco, tá grande, né, mas segundo ele, ele tava sem tomar nada, e agora, aparentemente, pra ele, o ano começa, curiosamente, depois do carnaval, né, será que o rádio veio pro carnaval? Mas falando sério, eu quero a opinião de vocês, como que vocês enxergam o rádio Chopin, mantém o título desse ano, fez bem descansar, o que vocês esperam do rádio Chopin pra esse ano? E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Grove, cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit, ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta, aí uma dose extra de proteína, e mano, também tem as barrinhas, as barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso, a minha preferida é essa aqui, ó, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito, e sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal, e se apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. O Lucas Coelho postou agora há pouquinho também aqui, ó, uma atualização do físico dele, mostrando os treinos de poses, falou o seguinte, que a prática leva à perfeição, ele é um excelente posador, né, cara? Olha o femoral dele como tá arredondado, mano, olha só o físico, as costas também tão melhorando pra caramba, hein? Ele falou lá que a prática era da perfeição, que ele tava sem filtro, e ele postou também nesse final de semana essa comparação aqui, olha só. Segundo ele aqui, dois meses de diferença separam essa foto, e muito trabalho duro nesta evolução, cara, eu vejo o Lucão crescendo mesmo, chegando aí, faltam algumas semanas. Claro, o Muscle Contest São Paulo vai acontecer em maio, tá na reparação, e vai ser um grande, um forte candidato ao título aí, mais uma vez, vai figurar no Olimpia este ano, o grande Lucas Coelho. Saiu também um vídeo aqui do Ed Palmeira no canal do Superman, e no título do vídeo é o seguinte, último treino no Brasil, foi postado hoje esse vídeo. A galera tá toda se deslocando para o raio já, o Ed tá muito seco, muito bem, eu tô muito confiante, cara, no Diogo, muito confiante no Ed, muito confiante no Kaique, no Vitor Chaves. Eu acho que os brasileiros vão fazer muito barulho nessa men's physique deste Arnold Classic. E o Ed postou esse vídeo aí, sendo treinado pelo Superman, né, cara? Foi um vídeo motivacional, onde eles falam um pouco da trajetória do Ed Palmeira, vale a pena assistir, se você não conhece muito a minha trajetória dele. O Ed fala que é um show muito importante pra ele, porque o Arnold foi o primeiro cara que ele começou a seguir, o cara realmente que incentivou ali, como muitos, né, e que o inspirou a ser um atleta. No vídeo também o Superman fala um pouco da história de superação do Edivan, o Ed depois fala do caso, né, do ano passado, onde ele pegou uma colocação muito ruim, ficou no terceiro co-op de um show, ele nunca tinha ficado em menos que o terceiro lugar num show no Brasil, e aí o pessoal começou a desacreditar muito ele, mas que teve gente, por exemplo, segundo ele, como o Superman, que acreditou muito no potencial dele, e a partir daí ele se reergueu, e mais pro final do vídeo, ele faz um relato e se emociona, cara, se emociona demais, eu quero ver se você não vai se emocionar, olha só o que ele falou. Eu era totalmente desacreditado, né, assim, eu tinha vindo de vários resultados ruins, inclusive do meu pior resultado no campeonato profissional, eu fiquei num terceiro confronto aqui no Brasil, eu nunca tinha ficado fora de um top 3 aqui no Brasil, e eu fiquei tipo em décimo primeiro nesse campeonato, então eu vinha realmente desacreditado, eu mesmo passei a, porque, assim, ninguém é perfeito a ponto de... A gente começa até a duvidar de si mesmo, né, Ed depois, começa até a chegar no ponto que a gente duvida de nós mesmos, né? Exatamente, ninguém acredita 100% sempre em si mesmo, e chegou a esse nível de eu, até eu mesmo, achar que talvez eu realmente fosse um contratão mediano, mas o mais importante de tudo isso é que tiveram pessoas, tiveram, teve, né, uma pessoa que foi o Superman naquele momento, que acreditou, ele apostou todas, eu posso falar, que ele apostou todas as fichas em mim, e isso fez total diferença, né? Então, é isso, o meu objetivo de vida é o mesmo, é o mesmo que o que o Superman faz hoje, conseguir chegar, pra, de certa forma, usar a minha influência, toda a minha estrutura, pra, de certa forma, ajudar também outras pessoas. Eu que posso, então, de agradecer você, de estar participando aí da sua história. Emocionante o relato, né, quero muito a pena de vocês, em relação ao Ed, quais as chances que ele tem aí, segundo vocês, vou ficando por aqui, e se inscreve, hein, cara, porque daqui a pouquinho, 15 horas, tem mais vídeos pra vocês, e à noite tem mais vídeos, começou o ar, e agora tem muito vídeo todo dia no canal, valeu!